Olha só, a regularização de lotes aqui no DEF sempre gera polêmica, é antigo e ainda está longe de acabar. Agora, com os condomínios do Grande Colorado, em Sobradinho, não é diferente não. Agora, parte dos moradores não aderiu ao processo na luta na justiça. Eles alegam que já pagaram ao antigo proprietário da área o terreno e que não tem como pagar de novo agora para a urbanizadora. Vamos dar uma olhada nessa história. Há 30 anos, Marcelo comprou o terreno onde mora. Na época, foram pagos mais de 7 milhões e 223 mil cruzeiros. Hoje, o valor aproximaria dos 4 milhões de reais. O lote fica em um condomínio do Grande Colorado, até agora irregular. Eles terminaram o inventário e não entregaram as escrituras para ninguém. Este vídeo foi gravado em 1990, quando o empresário estava construindo a casa. Nem de longe ele ia imaginar que quase três décadas depois ia ficar com medo de perder o lote ou ter que pagar um novo valor. Eles estão cobrando de mim, como cobram de todos, aquilo que todos já pagaram para eles. Ele se refere à urbanizadora Paranoazinho, que hoje detém os direitos pela área e é responsável pelo processo de regularização na região. É que os condomínios ficam na região da antiga fazenda Paranoazinho. Há décadas, essa fazenda tinha como dono José Cândido de Souza, que depois de morrer deixou as terras para 60 herdeiros. Entre eles, Tarcísio Alonso. É ele que os moradores acusam de ter vendido os lotes em duplicidade. Por outro lado, a urbanizadora não considera de forma legal a venda feita anteriormente. Todas as vendas de lotes nesses condomínios irregulares que aconteceram ao longo dos anos, e não só na Paranoazinho, mas todo o Distrito Federal, são vendas ilegítimas. É exatamente por isso que se fala em regularização. Se a venda tivesse ilegitimidade, ela teria dado registro no registro de imóveis, teria virado uma matrícula, uma escritura, e não precisaria se falar de regularização. Segundo a urbanizadora, os valores estão abaixo do mercado. 90% dos lotes vão sair até 80 mil reais. Os moradores reivindicam uma renegociação, porque foram eles que realizaram toda a urbanização do condomínio. Ele não deveria repor o dinheiro que eles gastaram, porque asfaltos, postes, luzes, muros que foram refeitos e tudo mais, isso saiu do bolso desses moradores. A urbanizadora diz que são mais de 6 mil imóveis irregulares na região. Destes, 2 mil famílias já entraram em acordo com a empresa, e a maioria já recebeu as escrituras. Um fato que é visto como necessário e urgente pela urbanizadora. A gente tem hoje todos os processos de regularização já em estágio extremamente avançado junto ao governo. Como eu disse, 10 condomínios já foram inclusive regularizados, agora a gente pode regularizar os demais. E é uma oportunidade única. Eu tenho muita confiança que os moradores não vão perder essa chance. Isso é um problema de Brasília inteira. De todos os condomínios de Brasília, praticamente, acontece isso aí. Ainda segundo o diretor-presidente da urbanizadora, o herdeiro Tacísio Alonso, citado na reportagem, tinha direito sobre o espólio do antigo proprietário da fazenda Paranoazinho. E a urbanizadora comprou esses direitos com toda a segurança jurídica.